Pai, pai, pai dela, pai, pai dela, dela Ela virou acompanhante, tá trampando com a buceta Toda hora pede mimo, quer presente até na treta Acho que ela tá muito louco, minha pica aqui tá com mel Vem pegar seu presente, nossa cor do Papai Noel Tô seu mimo, tô seu presente, minha pica atrás na frente Tô seu mimo, tô seu presente, minha pica atrás na frente Tô seu mimo, tô seu presente, minha pica atrás na frente Tô seu mimo, tô seu presente, minha pica atrás na frente E pina pra mim, e pina pra tropa Vem pra gostosa, vem, vem pra gostosa Vem, vem, vem pra gostosa É nóis seu cuzão Ela virou acompanhante, tá trampando com a buceta Toda hora pede mimo, quer presente até na treta Acho que ela tá muito louco, minha pica aqui tá com mel Vem pegar seu presente, nossa cor do Papai Noel Tô seu mimo, tô seu presente, minha pica atrás na frente Tô seu mimo, tô seu presente, minha pica atrás na frente E pirna pra mim, e pirna pra tropa Vem pra gostosa, vem, vem pra gostosa É nóis seu gusão É nóis seu gusão